Não para de sair concurso! Desta vez foi publicado o tão aguardado edital da Agência Nacional de Aviação Civil. Ao todo, estão sendo ofertadas 70 vagas imediatas, mais formação de cadastro reserva, para três áreas específicas do cargo de especialista em regulação de aviação civil. Duas dessas áreas possuem como requisito formação de nível superior em qualquer área de formação. Já a terceira exige formação de nível superior em engenharia. A remuneração inicial é de R$ 16.400. As inscrições podem ser feitas entre os dias 13 de dezembro e 4 de janeiro de 2024, diretamente no site da banca examinadora, o Sebrasp. As provas serão aplicadas no dia 3 de março de 2024. Bom, e se você quiser ser aprovado nesse certame, não pode cometer erros na preparação. Afinal, é reto a final e a concorrência não estará para brincadeira. Os aprovados serão aqueles que tiverem os materiais preparatórios mais completos e as melhores ferramentas de preparação e otimização do tempo. E é exatamente aí que nós entramos. Nossos cursos são elaborados pelos melhores professores do mercado, com anos de experiência na preparação para concursos públicos. Estudando conosco, você não precisa de mais nada para ser aprovado. Tudo estará disponível a um clique na sua área do aluno. Nós dominamos todos os rankings de aprovações do Brasil há mais de 10 anos e já aprovamos milhares de alunos por todo o país e queremos que você seja o próximo. Vamos pegar como exemplo o último concurso da Receita Federal. Dos 230 aprovados para auditor fiscal, 191 foram nossos alunos. Outro exemplo foi o concurso de engenheiro de produção da Petrobras. Dos 72 aprovados, 42 foram nossos alunos. Achou impressionante? Pois saiba que essa também pode ser a sua história. Mas para isso, você tem que se preparar com o curso que mais aprova no mercado, com a fábrica de 01. Venha para o time de campeões. Clique no botão abaixo. Estamos esperando por você, do outro lado, na área do aluno. Clique no botão abaixo.